Música Olá pessoal, aqui é o Sérgio do canal Sérgio Delfino Videoaulas Eu estou aqui com vocês para falar sobre o novo curso que a gente vai ter Um curso de Android Só que como minha vida, vocês já sabem, é um pouco corrida Falta um pouco de tempo para me dedicar ao canal Então eu estou fazendo parceria com um amigo meu chamado Luiz Então ele vai se apresentar já daqui a pouco Então vai ser um curso sobre Android no canal Só que vai ser apresentado pelo Luiz Vou passar a bola aqui para o Luiz agora, para ele se apresentar E falar um pouquinho sobre o curso para vocês Olá pessoal, boa noite Meu nome é Luiz Fernando Salma Terra Atualmente eu trabalho com desenvolvimento mobile aqui em Balbalu Uma empresa que se chama Arca Solutions Engenharia de Software Eu vou ser o doutor aí de vocês durante o curso de Android E a ideia do curso basicamente é passar desde o básico até o avançado A gente vai começar com conceitos básicos de tela, apertando botõezinhos Até chegar na parte avançada A intenção do curso é fazer no aplicativo final Fazer um cloud aí Com o aplicativo que cadastra, exclua, edita produtos E baseando no web service que o Sérgio já tem as videoaulas aí de farmácia Bom pessoal, a emenda do curso vai ser basicamente a seguinte A gente vai ensinar como instala o ambiente de trabalho A gente vai trabalhar com o Web Studio que atualmente é a ferramenta oficial aí Que o Google esconde nisso para a gente criar aplicativos no Android Então a gente vai passar por essa fase A gente vai explicar os conceitos do sistema operacional Como que ele funciona internamente Como que ele trata os eventos Como que ele dá prioridade para certas coisas E no final do curso a gente vai assinar a nossa aplicação E deixar ela prontinha para a gente publicar a nossa história aí Então o curso vai ser bem bacana Espero que vocês gostem E vamos lá Então pessoal, é esse então A gente vai começar o novo curso A ideia é a gente publicar um vídeo por semana E vou pedir ajuda para vocês aí Para compartilhar o canal Compartilhar as videoaulas E o contato meu e do Luiz Vão estar sempre em todas as videoaulas E caso vocês tenham alguma sugestão Alguma crítica, alguma melhoria Que a gente pode estar fazendo É só deixar depois aí nos comentários do canal E caso, como vocês já estão acostumados com o canal Caso você gosta do canal Ou quiser ajudar a gente a patrocinar É só entrar em contato comigo ou com o Luiz Que a ideia, se você tem alguma ideia De algum assunto que não está sendo contemplado Pela ementa do curso É só procurar a gente Que a gente verifica aí como que ele pode ser encaixado Bem pessoal, é isso Valeu então Luiz aí Boa sorte no novo curso aí para você Pessoal é isso Um abraço Falou Um abraço pessoal, até mais Tchau, tchau Um abraço, tchau, tchau